Minha amiga, eu quero muito te agradecer pelo carinho e pela confiança E eu queria que você falasse para o meu futuro cliente Qual foi a experiência que você teve com a nossa empresa Desde o atendimento até a entrega da loucura de amor A melhor experiência que eu já pude ter, excelente Recomendo para qualquer pessoa que quiser Valeu a pena? Muito Recomenda? Bastante Daí, você chegou a procurar a loucura de amor com outras empresas? Fez cotação? Não, não fiz Foi direto? Fui direto Obrigado pelo carinho E pela confiança A gente fez uma live da loucura de amor do papai dela Está aqui em cima Estou aqui embaixo para vocês verem Tchau, gente! Dá tchau, vida! Tchau, obrigada